Hello, it's me Eu já fiz um vídeo falando sobre isso Mas é basicamente isso, tá? As live streams vão acontecer lá no youtube.com.br Se inscreve lá E outra novidade é que Atendendo a pedido das pessoas Eu vou deixar de gravar vídeos de outros jogos Neste canal que é SmiteBranzen E vou gravar lá no youtube.com.br Então se inscreve lá Porque vai ter gameplay novo lá em breve Quando eu tiver tempo E eu não sei quando eu vou ter tempo Mas outra coisa legal que tá acontecendo É que eu vou trazer as top 5 Jogadas nobs Top 5 jogadas nobs Que são as jogadas que você errou Sei lá, alguém do outro time errou Só mandar lá no meu facebook Vai tá na descrição aí E aí eu vou narrar E vai ficar bem legal, eu acho Estou esperando as jogadas aí Pra ver qual vai ser a melhor forma que eu vou narrá-las E eu tô bem Bem animado pra trazer esse projeto De Smite e quem sabe trazer o top 5 Jogadas brasileiras, todo mundo fazendo coisas legais Se bem que é difícil acontecer jogadas boas aqui Porque o KS come solto E ninguém nunca consegue fazer nada E pra finalizar de vez esse vídeo aqui que é bem curtinho Um pequeno vlog, um pequeno vlog Hoje tem live stream às 18 horas Lá no youtube.com.br GameSerial Novidades sobre Smite, novo deus, novos buffs, nerfs, skins e tudo mais Então confere lá, 18 horas, youtube.com.br GameSerial Um abraço 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 Um abraço